Por favor, não deturpe o meu forró. Comprei um computador Pra minha vida melhorar Estudar e trabalhar Ser um bom pesquisador Comprei um computador Pra na net navegar Conhecer um grande amor Até pra me namorar Entrar na net Entrar na net Entrar na net Sou quem, só quem tem computador Entrar na net Entrar na net Sou quem, só quem tem computador Você manda um e-mail Pode o site acessar Você tem um dia inteiro Aí é só você clicar Não adianta insistir Não insiste em reclamar Se não tem computador Notebook, celular Tablet não vai entrar Entrar na net Entrar na net Entrar na net Só quem Entrar na net Sou quem, só quem tem computador Entrar na net Entrar na net Entrar na net Sou quem, só quem tem computador Notebook, celular Tablet Por favor, não deturpe o meu forró Tchau Tchau Tchau